Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah que galera, estamos aqui no meu personagem e hoje estamos aqui no Aberração, cara. Eu vou colocar aqui em terceira pessoa, tá? Pra gente ter uma visão melhor. E é o seguinte, muitas pessoas vieram perguntar pra mim, Metralha, tu vai fazer o server no Aberração? Como é que vai ser, cara? A gente precisa saber que a gente quer entrar no Aberração. Bom, eu estou hosteando pelo PC, como assim Metralha? Eu estou hosteando diretamente por este servidor aqui, Tio Metralha GamerX, que no caso seria isso daqui. Vocês vão adicionar esse perfil aqui, Tio Metralha, já expliquei isso aí no vídeo. Vocês vão adicionar e vão dar join no jogo, tá? Se você tiver a expansão Aberração. Então, o que que tá acontecendo? Não tá salvando o gameplay, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Se eu desligar o meu PC, por exemplo, desliguei o PC, tirei do jogo, automaticamente ele não salva mais o sistema do jogo, tá? Ele, tipo, faz como se desse um rollback e perde tudo. Mas na grande realidade, o que que a gente mantém? Mantém os itens aqui que vocês estão vendo, tá? Mantém os itens e mantém também os engramas que você desbloqueou. Mas na grande realidade, casa, cama, tudo que vocês fazem aí, não mantém, entendeu? Então, o que que eu queria falar pra vocês? Então, não sei se vai ser possível tá abrindo o mapa Aberration por enquanto. Por isso que eu tô testando, fazendo vários testes. Tem cavalo ali embaixo, tem o que mais? Temos vários bichos aí. E eu queria trazer muito a série no Aberration. Por quê? Aberration, basicamente, é um servidor aí que eu tô achando muito bacana de tá jogando. Tem muita coisa pra tá explicando pra vocês, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar o servidor ligado aqui por um bom tempo, né? Vou deixar ligado. Depois eu vou entrar, vou ligar, dar um save word aí. Tentar usar os comandos de admin pra dar um save word. Pra tentar ver se dá certo. Que isso aí foi até uns inscritos que falou. Mas tá, tenta dar save word e tal. Eu já dei, mas mesmo assim não salvou, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar de novo. Vou deixar por mais um tempo, tá? Eu não consigo pegar essa pedra. Existem algumas pedras aqui, galera, que não dá pra pegar, tá? Tem algumas pedras aqui que são impossíveis de tá pegando. Eu preciso tá pegando a pedra urgentemente aí pra gente já tá fazendo a nossa picareta, tá fazendo nossos itens e já tá partindo logo pro arrebento aqui fazer a nossa casa. Bom, ah, peguei pedra. Peguei pedra, isso é importante. Tem alguns cavalos aqui. Aqui eu não sabia que era respawn de cavalos, cara. Porque normalmente eu sempre vinha aqui e não tinha cavalo. Agora já tem, cara. Dá uma olhada aí. Level 40, cara. Você não vai bater em mim, né, cavalo? Porque... Olha lá, afungar o wood. Essa daqui é uma madeira diferente que a gente pode tá usando pra fazer outras coisas aqui, né? Vamos ver aqui se eu consigo fazer a picareta. Boa, picareta. Vou tá liberando alguns engramos aqui. Vamos fazer como se fosse a série, né? Quer entrar no servidor? Foi como eu disse pra vocês. Entra no servidor. Deixa eu aumentar o dano de combate aqui. Tá? Deixa eu aumentar o dano de combate. Quer entrar no servidor? Vocês vão entrar no servidor. Dá join aí no tio metralha, né? Fazer aquele esqueminha que eu falei pra vocês. E vamos que embora, cara. Deixa eu pegar aqui alguns itens aqui pra gente já terminar aqui e fazer... Eu não posso nem pensar em sair daqui, galera. Sem alguns itens necessários aqui que no caso... Olha. Falou com a vida da pedra aqui. Eu não aumentei, cara. Olha. Bati pra caramba aqui. Cavalinho besta, cara. Não tô com graça com você não, seu tonto. Deixa eu liberar isso aqui. Liberar isso aqui. Liberar isso aqui. Vamos liberar alguns itens aqui necessários aqui. Narcótico. Spyglass. Daqui a pouco a... A cama que é o mais importante. Pincel ali. Olha lá. Até já tem bicho lá do outro lado que eu tô vendo. A bússola. Vamos liberando aqui. Glowstick. Deixa eu pegar esses itens aqui. Eu acho que já não dá pra liberar mais nada. Estamos sem pontos. Vamos lá liberar mais aqui, ó. Vai ser tudo dano de combate agora, galera. Por quê? Eu preciso... Tá tendo dano de combate pra gente tá fazendo alguns itens aí, ó. Peraí. Vamos ver. Dá pra fazer cinco? Fazer cinco. Cadê o machado? Fazer o machado. Fazer uma fogueira. Ah, já vou meter umas flechas aqui já. Depois a gente faz o arco. O arco precisa de fibra e madeira. Depois a gente vai pegar tudo aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Beleza. Já estamos fazendo vários itens. E basicamente o que eu queria passar pra vocês é o seguinte. A gente vai tentar fazer com que as coisas dê certo. Vamos tentar fazer com que tudo dê certo na aberração. Então, logicamente, galera... Ó, as flechas aí tá fazendo bastante. Logicamente que na aberração, galera, a gente não vai conseguir ter uma série bacana se não salvar, cara. Se não salvar, eu tô na roça. Tô pesado? Não, não tô pesado, cara. Aumentei peso pra caramba. Ah, é que ele tá fazendo as flechas, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a velocidade de fabricação. Mobilidade de fabricação. Fortitude também. Boa lá. Já deu uma aumentada boa. Deixa eu pegar aqui madeira. No caso, não é madeira, né? Não sai madeira aqui. Sai até cogumelo junto, cara. Só pra vocês terem noção. Eu preciso passar por aquele lado ali. Mas como que eu vou passar por aquele lado ali? Sendo que se eu passar por ali, deve ter bicho aquático, né? Vai ter piranha aqui dentro. Mas vamos lá. Espero que eu não encontre nenhum bicho parrudo que venha me matar, cara. Que eu quero passar por aquele lado ali. Que tem um lugarzinho bem bacana. Ah, mano. Chega aí, piranha. Não, solta o corpo, cara. Não é pra pegar o corpo, não, mano. Aí, ó. Ficou presa a tonta. Toma. Toma, otário. Toma. Nível 115, velho. É bom pra mim upar. Caramba, velho. Quanto de vida tem essa bagaça, mano? Dá uma olhada aí, Joe. Vamos arrastar o corpo aqui. Colocar o corpo aqui. Vamos ver. Quase morri, mano. Você é louco. Que isso? Ah, mano. Eu preciso ser level 25 pra poder abrir. Qual que é o level que eu tô, cara? Eu acho que eu já tô com um level bom aí, mano. Deixa eu colocar vida e dano de combate, mano. Ah, agora eu posso abrir. Ah, veio uns negócios aqui, cara. Ah, veio cinco glow stick aí. Mano, eu acho que eu vou fazer minha base aqui. Eu acho que eu vou fazer minha base aqui, mano. Só pra mim ter um... Sai daí, cavalo. Não larga a mão de ser tonto, velho. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tinha madeira aqui, não tinha? Coisa pra queimar aqui? Vamos ver se esses negócios aqui dá pra queimar, mano. Eu acho que dá pra queimar esse fungo, não sei o que aí. É pra dar pra queimar. Dá, dá pra queimar. Tá, vamos fazer um peixinho assado, então. Só pra gente começar aqui. O cavalinho já tá louco ali, cara. Vamos pegar mais madeira aqui. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa com essa madeira. Com esse tipo de madeira, né? No caso. Vamos ver se dá pra fazer. Vamos ver se dá pra fazer. Não dá. Dá, dá, dá. Dá pra fazer. Ele vai usar lá, ó. Ele usa fungo ou não sei o que lá. Vamos fazer cinco aqui. E mais uma aqui. Vou colocar dano de combate. Que nem eu disse pra vocês. Vou aumentar bastante o dano de combate. Pra mim não ter dor de cabeça, mano. Já subi pro level 29. Aqui vai ser um lugar de respawn, né? Então, de drop, mano. É isso? Deixar fazendo os peixes ali. Já tô comendo aqui. Boa. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o bagulho aqui, ó. Na frente da basezinha aqui. Vamos que vamos, mano. O bagulho vai ficar louco. Não quero nem saber qual é que é, mano. Eu fiz cinco. Boa. Deixa eu pegar mais madeira ali. Tem mais uma arvorezinha ali. Espero que nenhum bicho violento caia dali de cima. Já tem o... Já tem bastante gema verde ali, ó. Green gem, no caso, né? Já fiz mais duas fundações. Era pra mim fazer mais uma só. Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui. Boa. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Vamos ver se dá pra fazer umas paredes aqui. Não dá. Vou fazer uma caixa de plantio. Dá pra fazer isso aqui que eu vou precisar com certeza. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as paredes. Colocar uma paredinha aqui. Tão começando bonito, cara. Tão começando já daquele jeito. Daquele jeito que a gente precisa, né? No caso. Então, galera. É o seguinte. Esse servidor, eu vou tentar fazer com que ele seja rusteado normalmente aí pra vocês. Mas pra isso acontecer, eu preciso descobrir o porquê que não tá salvando. Porque vá que alguma vez eu preciso desligar o PC pra dar uma descansada, né, mano? Então, você tá ligado, né? Preciso desligar o PC. Tem o que tá fazendo o sistema aí de tá rusteando. Cara, eu preciso fazer um sistema pra mim subir lá em cima, ó. Fazer um sistema pra mim tá subindo lá em cima. Como é que seria isso? Vamos por aqui? Ah, tem um lugarzinho aqui que dá pra nós passar e pegar alguns itens aqui, ó. Boa. Ah, mano. Puta, susto, cavalo. Isso é louco, mano. Já pensei que era algum bicho. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Isso aqui não é farmável. Dá pra mim passar por aqui e... E dar a volta aqui, ó. Será que aqui eu consigo subir depois? Esse é o problema. Essa é a questão. Vá que eu desço aqui e não consigo subir, cara. Ou eu coloco uma fundação aqui. Vamos ver se eu consigo subir. Não consigo, ó. Vou colocar uma fundação aqui, ó. Boa. Vamos ver se dá agora. Boa. Aí, já temos um lugarzinho pra subir aqui, ó. Então já dá pra nós coletar madeira aqui. Coletar o que a gente precisa. Vamos coletar aqui. E os bichos... Pra mim é bicho elemental, cara. Pra mim tem aquela situação de parecer bicho elemental, cara. Muito zica mesmo esses bichos aqui. Vale a pena lembrar que isso daqui... Quem sabe aí, né? Dá pra gente estar fazendo uma série bem bacana. Vamos ver se entrou alguém. Não, só tá eu, cara. O pessoal parece que tá com medo de entrar na aberração aqui. Mas logo, logo o pessoal vai entrar, mano. Logo, logo o pessoal vai entrar. Olha só, cara. Boa. Peguei bastante madeira. Claro, eu tenho que pegar couro pra fazer uma cama. Tô ouvindo um... Olha um dodô aqui, ó. Olha o level desse dodô. 125. Cê é louco. Peguei couro. Já dá pra... Olha só, cara. Dá pra pegar os itens aqui, ó. Opa, dá pra domar esse bichinho, hein? Qual que é esse daqui? Aqua Mushor. Vou domar o cachorrinho já, galera? Boa. Chega aí, cara. Qual que é o seu level? Boa. Vem comigo. Vem comigo. Vamos embora aí. Que com nós é assim? Vamos carregar o C agora? Pra carregar ele, galera, é só pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê? Opa. Chega aí. Chega aí. Não, não. Chega aí, cara. Cadê? Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Chega aí, cara. Eu só quero carregar meu cachorrinho. Olha lá. Peguei. Se lascou. Vai, carrega o toba aí, cara. Vamos ver. Agora vamos. Vamos voltar pra nossa... O que é aquilo aí, cara? Aqui, ó. Não tem o que fazer, galera. Deixa eu voltar pra basezinha lá que nós fizemos. Olha quanto, cara. Estão tudo doidão, mano. O que tá acontecendo aí com vocês? Opa. Opa. Sobe. Sobe. Aí, subiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar lá e terminar de fazer lá uma basezinha básica só pra gente não perder tempo. Então, pra finalizar, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, eu quero muito fazer uma série no Aberration. Só que lembrando, galera, que infelizmente, pelo fato do sistema aqui do server não está salvando, eu não sei como é que vai ser. Eu tô tentando. Se vocês tiverem alguma solução aí pra mim, me avisem. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Tô morrendo de fome aqui. Deve ter comida aqui. Vamos lá. Deve ter peixinho aqui. Tem peixinho aqui. Vamos comer um peixe. Boa. Tem peixe. Tem carne ali depois pra gente colocar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos fazer parede. Vamos fazer parede. Deixa eu ver. Cadê? Fazer a cama, né? Logicamente. Fazer uma bolhadeira se a gente precisar, no caso. Fazer umas 15 paredes. E agora a gente já fica mais tranquilo. Já ficamos mais... Mais suave na nave, igual diz a turma, né? Boa, galera. Eu vou fazer aqui de pedra... De palha, não. De madeira, por enquanto. Aí depois eu vejo o que dá pra ser... Cara, eu tô com sede. Dá fome. Dá de tudo aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Não, volta aqui, cara. Quero tomar água. Ah, já tomei. Já tomei água. Estamos suave. Tomei água. Já tomei de boa. Deixa eu ver aqui. Fazer mais algumas paredes aqui. Que eu acho que é o suficiente. 2, 4, 5. Vai ficar... No caso aqui. Boa. Boa, galera. Aí, ó. Já fizemos aqui. Vou colocar a cama. É. No caso, agora tá faltando só fazer, ó. O batente. Cadê o batente? O batente. Eu liberei o batente, galera? Não, né? Eu acho que não. Acho que eu não liberei batente. Liberei de tudo. Menos batente de madeira. Não falei que eu não havia liberado? Vou fazer um barquinho que eu acho que não vai ter problema, né? Um armário grande também. Uma lápide aqui pra nós colocar nossas... Quando nós morrer, né? Não sei o que que é isso. O Shang-Hung. Mas depois a gente vai ficar sabendo pra que que serve. Uma vara de peça pra gente pescar. O que mais? Posso... Caralho, dá pra liberar bastante coisa já, mano. Sistema de narcótico. Roupa de frio. Já dá pra liberar a casa de pedra. Agora já não dá pra liberar mais nada. Será que dá pra fazer o nosso amigo... Nosso amigo batente aqui? Não. Falta palha, cara. Palha? Tem palha aqui? Tem que dar um rolê aqui pra cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma volta lá. Ver se a gente acha palha. E daí já deixa no jeito. Bom, eu vou tentar deixar. Que nem eu falei pra vocês. Vou tentar deixar salvo. Salvo não. Vou tentar deixar rodando o server aí. Até um bom tanto aí. Pra ver como é que funciona. Se vai continuar, né? Vou soltar esse vídeo hoje, né? O pessoal tá se ligando como é que é. E depois ver, mano. Se virar, beleza. Mas, mano. Tem que tentar aí. Tem que tentar. Tem árvore pra caramba. Tem um escorpião ali. Não sei se vocês viram ali, ó. Tem um escorpião. E a treta tá comendo ali. Ah, escorpião com coisa. Vamos sair fora. Nem adianta a gente ir lá que vocês viram, né? Tem escorpião. Ele já deita a gente lá. Já era, mano. Não dá nem nega. Vou pegar essas pedras aqui. Bom, vamos voltar lá rapidão. Cadê, cara? Nosso lugarzinho de subir. Sai daí, Stego. Vamos lá. Vamos descer lá. Caraca, velho. Nossa, o mapa é muito bom, cara. Eu particularmente gostei. Aqui é uma parte mais tranquila, né? Não adianta eu falar assim pra mim. Ah, metralha, mas tem mais parte melhor e tal. Não. Essa aqui é a parte mais tranquila. Depois tem a parte mais complicada, mano. Que você tá ligado qual é que é, né? Sempre vai ter um lugarzinho onde... Então, por isso que eu quero fazer uma série aqui. Porque eu quero explorar muito esse mapa. Eu quero ver o que tem de diferente. Os bichos. Forma de doma. E tal. Um monte de coisa. Não é só o jogar em si. Mas sim ver como é que funciona o sistema de doma, né, mano? Eu quero explorar bastante esse mapa. Então, vamos ver, né? Vamos ver se consigo resolver esse problema de salvar. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Boa. Vamos ver aqui. Boa, galera, ó. Tamo já no esquema aqui já. Não sei como não pegar fogo na nossa casa ali, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o bagulho aqui. Nossa caminha. O que mais vai dar pra nós fazer aqui? Vamos ver. Ó, já tô com arco e flecha aqui, hein? Parrudão, hein? Boladão. Arco e flecha aqui já pra gente já... Já começar a fazer as nossas domas aí. Começar a domar, começar a bater nos bichos. Vamos ver que leve que é isso aqui. 95 só, galera. Só rapidão. Tem bicho voando debaixo d'água, cara. Dá uma olhada aqui. Os bichos são parrudos mesmo. O que é aquilo ali, cara? Olha as piranhas lá na frente. Você é louco, velho, piranha. Deixa quieto. Mas bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não quero que vocês me entendam mal. Vou tentar deixar o servidor logado aí pra ver se a galera vai jogar, se a galera não vai. Entende? Não é só chegar e jogar. Ah, pessoal, tem que também saber que eu tô tentando fazer aqui o possível e o impossível pra tá fazendo com que isso aconteça. Tem que salvar. Não adianta. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Vou depois... Ah, não. Não vou mostrar, não. Mas eu vou tentar depois dar o código de admin. Por quê? Pra ver se eu consigo. Né? Pra ver sim se eu consigo. Vamos ver quanto de dano eu vou dar aqui. Nossa, eu sou ruim pra caramba, hein, mano. Deixa eu pôr em primeira pessoa aqui. 55 aí de dano. Esse bicho vazou, mano. Vazou. E aí, cavalinho, beleza? Vamos dar no toba dele. Errei. Vem, vem. Nossa, pegou. Pegou bonito, hein. Vazou. Cadê? Vazou, mano. Vazou o cavalo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tá finalizando agora. Mas, mano, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscreveu no canal do time de comentar. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metara Gamer com mais um vídeo pra vocês. Eu tô voando aqui, cara. Dá uma olhada aí. Coisa feia, mano. É nóis. Tamo junto aí. Tchau. Tchau. Tchau.